Vejam minha laje, porque as bitch tá sem classe Viciaram em sentar no batidão, já já vai tudinho pro chão Melhor cê proteger a paz, seu pai rolar logo um desastre Quando nós te der um control E eu não quero, eu não quero, eu não quero Bitches, 23 bitches in my mind Quero tempo, gun e paz Não, meu mano, não somos iguais E eu não, eu não quero Bitches, 23 bitches in my mind Quero tempo, gun e paz Não, meu mano, não somos iguais